Bom rapaziada, hoje aqui no vídeo de hoje a gente vai ver aqui um pouco mais sobre aquela raça que já vimos uns vazamentos sobre ela que no caso é literalmente aquela raça dos dragões, melhor conhecida aí como raça dracônica, enfim, tanto faz aí como vocês conhecem pelo nome mas fato é, a gente vai tá vendo aqui hoje sobre ela, a gente tem aqui alguns vazamentos sobre ela e bom, a gente vai ver aqui sobre o puzzle dela, como que deve ser pra tá resolvendo e tudo mais e essas coisas aí que realmente nos diz mais ou menos como que vai ser quando ela chegar, beleza? É mais ou menos pra gente ter uma pequena breve aqui de quando ela chegar então é isso, a gente vai tá vendo isso aqui tudo hoje aqui no vídeo de hoje e eu espero que vocês curtam, lembrando, eu espero que vocês curtam o vídeo de hoje também porque a gente posta vídeo todo dia, então passa sempre aqui no canal ou, né, ativa o sininho que de qualquer jeito você não vai perder aí nenhum vídeo, beleza? Enfim, dito isso tudo aí, bora direto aqui para o YouTube porque a gente tá com um vídeo aqui de 8 minutos aqui, então, pô, vamos sem enrolação a gente vai tá vendo aqui um vídeo sobre isso daí da raça dracônica, então bora lá! Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu vim aqui encarecidamente de verdade e pedi pra vocês se inscreverem, que eu tenho a meta de chegar aos 100 mil inscritos até o final desse ano então se vocês puderem ajudando, se inscrevendo, já dá uma moral aqui pra mim até mesmo porque vale ressaltar, eu posto vídeo todo dia ao meio-dia, então todo dia que vocês entrarem aqui no YouTube, pode esperar no mínimo um vídeo por dia meu então, é isso e também eu tenho um grupinho do Roblox aqui, que basicamente tem aqui algumas camisas também, rapaziada pô, colabora aí, pelo menos entrando, não precisa nem sequer entrar pra comprar alguma camisa mas pelo menos entra aí, que já dá uma moral aqui pra mim vou tá mostrando pra vocês aqui algumas das shirts e, óbvio, as calças também então quem tiver realmente interesse em tá comprando alguma aqui, já ajuda demais aqui pra mim vocês realmente não tem ideia, todo mundo que puder fazer essa boa aí, vai realmente me ajudar demais beleza rapaziada, dito tudo isso daí, bora direto pro vídeo de novo bom, o vídeo aqui em específico é literalmente aqui no canal dele, tá ligado, ó no canal do Not.Og, inclusive créditos aí a ele, obviamente que eu vou tá deixando aí os créditos aí, obviamente, nos comentários do canal dele e tudo mais mas o vídeo em específico é este, ó Blox Ruids resolvendo o puzzle secreto da raça Dragon, né basicamente isso daqui já tinha dado uma olhadinha aqui no vídeo é fan-made? é, mas a gente vai ter uma pequena noção porque ele tá fazendo isso daqui com base em uns vazamentos que teve um tempo atrás que eu já fiz vídeo e tudo mais enfim, vamos lá tá falando aqui, ó ah, tá, era só enfim, aqui é só tipo algo para dar uma pista, né então vamos realmente onde começa, né ó, que é aqui, ó de fato, vai ter aí, ó provavelmente aquela bandeirinha daí a gente deve tá falando aqui vamos ver tá, isso daí eu já acho que esse puzzle, né como que é, vai ser meio diferente mas enfim ah, tá, é ele tá falando que isso daqui é meio que quando já tá com ela V3 ou não, vamos ver ele tá falando, você precisa ter a raça despertada e entrar no templo, né basicamente é isso que tá falando enfim, vamos ver daí vai tá falando com o livro race data vamos ver o que que tá falando continua continuando continua lendo, né tá falando literalmente isso mink ready ah, entendi então meio que tipo tá falando sobre cada essas raças um pouco um pouco aqui tá ligado, ó tá falando meio que tipo um pouquinho aqui de cada raça e tudo mais é um pouquinho aqui da história de cada um vou querer ler um pouquinho da do Ghost do Go porque a gente não manja muito, né ele fala que é uma raça que tem dois chifres uma raça bem rara e que ele tem acho que ah, ele tem um poder oculto que no caso é esse daí de life steal ou seja, roubo de vida e acho que é meio que isso tá falando ali algo porém eu não entendi muito não mas da Cyborg vamos ver o que que fala aqui também fala que é um é um humano com uma outra forma de vida modificada mecanicamente com partes melhoradas e capacidades do corpo também melhoradas e que as habilidades são integradas de outras raças né porém é tudo único né enfim tá falando do humano aqui porém eu não manjo é bem simples mas enfim eu só queria saber ó, daí tá falando aqui a Dra vamos ver a raça a única raça daí falou que não tem livro não tem conhecimento sei lá acho que é tipo isso meio que tá falando que não tem algo suficiente tá ligado então meio que ele tem que procurar as páginas né daí ele tá indo falar com esse NPC inicialmente ó ele fala que ele primeiramente tem que tá indo lá no terceiro CIA né ele tem que tá indo no terceiro CIA ele tem que tá dando uma olhada aqui por completa no terceiro CIA aparentemente é isso né vamos ver tá passando uma motocicleta que tá levando a rua mas enfim ó daí tem aqui uma página ele encontrou uma página ele encontrou uma apenas de cinco páginas né então falta mais três agora né porque ele já arranjou outra tô acelerando essa parte do vídeo aqui porque ele meio que vai ficar arranjando as páginas aí ó essa daí meio que tá escondida de fato faria sentido isso daí tá porque é uma raça que é meio que extinta como a gente já sabe tipo os relatos que tem aí né que a gente sabe aqui pelos vazamentos são uma raça das antigas umas raças cara que realmente tem pouco conhecimento não sabe tudo assim tá ligado então vale sentido enfim teria achado aqui as cinco páginas teria levado aí para o Butler que no caso é o NPC do café vamos entregar pra ele e ele fala que ele vai estar entregando aqui a última peça final que no caso tem que tá pagando mil né enfim daí ele meio que faz a piadinha mas tem que tá comprando cara tem que tá comprando eu entendo que isso daí é mais piadinha mas meio que seria isso né ou ele foi roubado mesmo é ele foi roubado mesmo mas eu acho que de qualquer jeito vai ter algo assim de você pagar pra fazer parte do progresso tá ligado porque realmente mano né aí ó daí viu aí ele já consegue tá fazendo o livro né aí ó ele fala que é uma raça que é pacifista naturalmente e que eles tem uma força é mano meio que aquela lorrezinha que a gente já leu anteriormente que os idras ó já tentou um tempão atrás matar eles pelo menos é isso e que eles ficaram meio que escondidos lá no sobrevivendo no draco no dragon tailon né meio que é lá onde no dragon dojo onde que o tipo abre aspas o zofo teria deixado eles sobreviverem né meio que é isso aí tá ligado e agora falou que ele tem que tá conseguindo o espírito do dragon king né mais ou menos isso daí vamos ver aí ó daí ele meio que já consegue tá falando aí show daí ele tomou reset ele teria que ter uma dragon cara não acho não acho que teria que ter a tipo teria que ter isso daí mas enfim tudo bem vamos ver o que que mais daí ele tem que tá com a dragon equipada né de acordo com isso daqui daí ele fala você tem potencial né você tem potencial melhor dizendo mate cem hidras cem ou mil eu não vi cem 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 show então ele vai ter que ficar meio que matando cem desses npcs da hidra aparentemente não sei se é todos mas pelo menos grande parte dos eu acho que tem que ser né se é qualquer um se é só esses aí acho que é enfim como vocês viram tomamos um anúncio aqui do youtube mas enfim ó ele fala ele meio que acelerou aqui e vou pular porque meio que é só ele matando ele já matou cem beleza daí o dragon king spirit fala bom trabalho é não tem mais nada agora você precisa matar a rainha mate a rainha na island ou seja você precisa matar o boss lá da ilha meio que é isso daí então precisa matar ela aí não sei se necessariamente tem que estar sendo mas enfim ele fala você draconic é ah ela meio que fala pra você a boss que no caso acho que é a nico robin a nico robin não perdão como que é o nome dela mano agora até esqueci eu esqueci mas eu sei muito bem quem que é a mina lá que gosta do luffy ela fala vocês draconic não sabem o que vocês estão fazendo o que pode parar você meio que é isso aí eu acho depois de 300 anos eu perdi essa guerra algo assim esse homem apenas resolve morrer quando se quando se para eu acho que algo é assim não se preocupe você vai sair desse lugar vivo daí os npcs começam a procurar ele né começam a tipo meio que te caçar porque você acabou de matar a rainha de lá e fala que pode dar ah tá agora ele pôde sentir o sangue do do pessoal da hidra né e que em troca disso ele vai dar uma um presente que ele viu que ele tem realmente um verdadeiro potencial e tá entregando aí ó a dragon king essência agora ele tem que tá achando a mirage ele tem que tá fazendo o mesmo processo da v4 tá ligado olha lá tem que tá fazendo o mesmo processo da mirage que todos nós sabemos aquele processo lá chato pra cacete e enfim tem que tá fazendo isso daí vamos ver isso daí é só distração pegou a peça agora tem que tá falando com npc draconic vamos ver cadê o npc draconic dragon tailon sage esse artefato né ele meio que fala gaguejando me venda por cem mil no por cem um milhão não meio que ele vai ficar tipo oferecendo tá ligado até ser um milhão eu acho não ele fala que ele não ok eu não eu não encanto mais os seus as suas armas né meio que ele falou isso daí beleza daí ele fala é meio que tipo esse cara aí queria comprar o acessório lá que foi o que a gente acabou de ver e meio que tipo ele não vendeu porque sabe que né enfim então ele vai ter que tá falando com o zolf né porque o cara ali queria comprar a todo o preço e enfim não pode né agora ele vai falar com o zolf pra ver no que que vai dar eu vejo o poder do você ah lá ele fala você foi escolhido pelo dragon king é você realmente deseja se transformar na sua melhor forma e verdadeira forma drago draconic vamos ver oh my god finalmente né ok give me daí ele vai ter que comprar e tudo mais né daí ele comprou e vamos ver ah lá chain to race for dra draconic né olha aí ó dragon né sei lá draconic enfim todas essas coisas aí cara realmente não tipo tá muito falso acho assim que tem algumas coisas que estão meio nada a ver porém provavelmente realmente deve estar sendo algo por volta disso tá ligado só acho que tipo esse negócio dos puzzles e tudo mais tipo obviamente que ele meio que fez algumas coisinhas aí no meme mas não deve ficar muito longe disso tá pra ser bem sincero não deve ficar muito longe disso mas deve estar sendo algo similar a isso aí beleza realmente deve estar sendo algo não tão longe disso né então realmente eu acredito que ficou bem verídico até obviamente que só chegando pra saber mas deve estar sendo algo parecido com isso tá querendo ou não acho que realmente é a parte de derrotar os npcs lá principalmente da ilha de da daquela ilha lá né vocês sabem que é da da mano eu esqueci o nome dela cara mas enfim da imperial aquela ilha lá mano vocês tá ligado qual que é muito bem qual que é que vai da dhidra né eu acho que sim eu acho que com certeza vai ter isso aí tá ligado eu acho que com certeza vai ter isso aí de derrotar porque querendo ou não como a gente sabe meio que tipo a história da raça dracônica é literalmente isso tá ligado tipo eles eram uma raça de boa daí meio que os caras do nada de idra começou espancando eles até meio que tipo quase matar todo mundo e daí eles se esconderam e começaram a se fortalecer né tipo começaram a aprender a mais e mais coisas então realmente não deve estar fugindo muito disso eu creio mas enfim o vídeo de hoje é apenas este quero a opinião de vocês lembrando créditos aí ao noth.org e é isso aí beleza rapaziada valeu falou e foi tchau 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 tchau